Geralmente as pessoas costumam se hospedar em Guarapari, porém na capital do Espírito Santo, Vitória, e em Vila Velha, existem várias atrações turísticas. Acompanhe algumas dicas nesse vídeo. Pessoal, eu estou aqui em Vitória, Espírito Santo, precisamente em Vila Velha, e passei 5 dias aqui maravilhosos. Infelizmente teve o problema do coronavírus e não pude visitar a fábrica, a fantástica fábrica de chocolate Garoto, e o Projeto Tamar e outros lugares. E nada melhor do que trazer um morador, uma pessoa nascida e criada aqui, para falar desse lugar maravilhoso chamado Vila Velha, Espírito Santo, Vitória. E aí Lucas, o que você tem para falar da gente? Rapaz, esse lugarzinho aqui, apesar de ser esquecido por Deus, tem muita coisa boa para oferecer para todo mundo. Tem muita coisa divertida para ver aqui, muita praia, muito ecoturismo, cachoeira, sabe? Tudo muito perto, muita coisa para visitar, muita coisa histórica para ver. É o lugar onde os portugueses chegaram, sabe? As caravela e o pessoal construiu igreja antiga aqui, tem muita coisa. Então dá uma dica aí para a gente, o que a gente pode aproveitar. Rapaz, olha, fora o passeio da fábrica de chocolate, que é conhecido nacionalmente, né? Tem também o Convento da Penha, que é uma igreja super antiga, fica em cima do morro, passa ali perto da terceira ponte. Do lado tem o Morro do Moreno para fazer ecoturismo, tirolesa, tirar foto, um lugar incrível. Tem as praias que são, assim, sensacionais também. Aqui, Guarapari, aqui perto, aqui em Vila Velha. Lá de... as praias de Vitória também são muito bonitas. Fora isso, também tem o centro histórico de Vitória, que é uma coisa, assim, demais. É praticamente um museu a céu aberto, a escadaria para todo lado, praça, estátua. Qualquer lugar que você olha tem uma coisa histórica, um monte de prédio antigo para ver. Fora que tem um monte de museu, um monte de casa cultural, tudo ali perto, tudo pelo centro mesmo, sabe? Mas ainda assim a gente recebe muita gente aqui da linha, que tem uma da... Tem uma linha ali também aqui, né? Pois é. Fala para a gente dessa dúvida. É um dos últimos trens de passageiro do país, assim, que é turístico. Pode ser turístico ou com passagem também. Pode, sim. Tem muita gente que pega de passagem, sabe? Para fazer deslocamento, para trabalho, para estudo, essas coisas assim. Mas também tem muita gente que faz a passeio. São 12 horas de viagem, Vitória BH, BH Vitória, assim. E é paisagem para tudo quanto é lado. O pessoal fala que o trem agora está cheio de ar-condicionado, internet. Está com... tem tomada para carregar o celular. Coisa incrível, assim. Faz muitos anos que eu não faço esse passeio, mas é... É um passeio que o pessoal fala que agora está muito bom, está muito divertido de fazer. E as paisagens no caminho, assim, estão incríveis. Ele vem seguindo o Rio Doce, assim, sabe? Agora, infelizmente, foi depredado por causa daquela lama que desceu, né? Mas o Rio Doce... Dá para ver o passeio inteiro acompanhando o rio, sabe? Pouca gente sabe desse passeio. Pouca gente sabe, pouca gente sabe. É um passeio que tem que ser conferido, sabe? Tem que ser conferido pessoalmente. Tem que ir lá para ver, tem que pegar esse trem para ver. É. E também eu visitei também uma fábrica de panela, que parece que é uma tradição que passa de pai para filho. Pois é, tem as paneleiras que fazem as panelas de barro lá em Vitória. Elas estão sempre lá, tem pessoal que vai lá para o turismo, pode comprar as panelas, pode ver como é que é o processo. Uma coisa incrível lá também. Como é que faz as panelas. Está mostrando as imagens ali para a gente. Eu gostei muito desse lugar também. Que, assim, não tem como deixar de visitar esse lugar. Que não é um, como eu posso falar, não é um... Não tem muito apoio turístico às paneleiras. Então, gente, eu estou hospedado aqui em Vila Velha. Mas por questão econômica. Mas o acesso, eu achei o acesso aqui muito fácil para Vitória. A gente está cinco, quantos minutos? Sim, aqui, daqui para Vitória é coisa de dez minutos. Eu puxo, se a gente cortar, eu puxo o Uber rapidinho, já está aqui, entendeu? Mas o pessoal fica hospedando mais aonde, né? O pessoal costuma ficar mais em Camburi, na praia de Camburi, que é lá para o lado de Vitória, perto do Aerocorso. Que é uma região extremamente mais cara de Vitória, que é muito mais difícil de se hospedar. O custo é muito mais alto, entendeu? Mas estando aqui em Vila Velha, que é na região da Grande Vitória, É tudo muito próximo, o ônibus municipal roda daqui para ali, preço de uma passagem comum, sabe? Eu gostei muito também, tem mercado, farmácia, tudo pertinho, restaurante, lanchonete, tudo pertinho. Gostei muito disso, é muito estruturado aqui em Vila Velha. Aqui é tudo muito perto, tudo muito fácil, muito acessível. Qualquer lugar que você estiver por aqui, tem coisa perto para você ir, fazer, comprar. É tudo muito próximo, assim. Então, pessoal, eu tenho um site de viagem, né? Viagem mais, gaste menos. E eu fiquei hospedado aqui em Vila Velha, por questão econômica. Porque eu gostei muito, não tenho o que reclamar. E, como turista, a gente não vê como é o povo daqui. Eu vou perguntar agora para ele, como é que é viver em Vitória? Como é que é os seus planos? Como é que é o trabalho, o estudo? E aí, fala para a gente. Sabe, nos últimos anos, Vitória tem crescido muito, muito mesmo. Assim, Vitória, Vila Velha. A economia aqui, ela está disparando. O Espírito Santo é um dos estados que está com as contas no mais azul possível do país. Ou seja, o pessoal não está saindo daqui para ir para o Rio de Janeiro e São Paulo. Não, não, não. Não está precisando. Aqui a gente está crescendo muito. No mercado tecnológico está crescendo muito. Tem muita coisa se desenvolvendo aqui. Muito comércio abrindo. Muita gente conseguindo prosperar muito bem aqui. Você não precisa sair daqui e tentar a sorte lá no Rio de Janeiro. O emprego está ficando cada vez melhor aqui. Eu estou com 23 agora. 23 anos. Então, como é que você vive aqui? Como é que é a economia? Bom, nos últimos três anos aí, eu e a minha mãe, a gente tem vivido basicamente desses aluguéis, construindo uma coisa aqui, outra ali, com turismo, com anúncios no Airbnb, sabe, mais de um para poder conseguir manter a renda, né? E assim, a gente faz parte quase que de uma resistência do turismo aqui em Vila Velha, do turismo aqui no Espírito Santo. Como assim, distância? Porque, como não tem muito incentivo, não tem muita gente que vem pra cá, a gente tem que estar aqui, sabe, à frente disso, sabe, botando a cara a tapa mesmo, pra tentar trazer os turistas pra cá, tentar mandar alunos pra fora, sabe, colocar umas coisas atrativas pra ver se o pessoal se interessa em vir pra cá. Então, pô, já que você falou isso, foi esse cara como aluno, esse vídeo. Então, dá uma dica aí, pessoal, vem pra cá, onde você acabou, cara? Além de tudo que a gente falou, vem pra cá, tem cachorra, tem praia, fala uma dica aqui, ó, praia pra cachoeira, uma hora de distância, não tem erro não, isso aqui é, saiu da praia pra pra cachoeira, coisa mais tranquila do mundo, tem festa, tem balada, tem festa típica, assim, tipo de uma semana junina, qual é a festa aqui? Olha, a gente tem aqui, em outubro, setembro, outubro, mais ou menos, a gente tem o Viradão Vitória, que é uma coisa de doido, que acontece noite inteira, sabe, mais de um dia. Mas é, no centro? Acontece no centro de Vitória, no meio do centro histórico, assim, ó, show pra todo quanto é lado, é gente tocando na rua, é comércio passando na rua, é um monte de coisa. Esse ano a gente teve artistas enormes aqui, a gente teve Duda Beach, Drinic, a gente teve Johnny Hooker, Baiana Assista, tava todo mundo aqui no Viradão do ano passado, então, assim, a Prefeitura tem incentivado muito o turismo, tem incentivado muito esses shows acontecerem, os eventos culturais, o Carnaval de Vitória tá crescendo de um jeito inacreditável dos últimos anos pra cá, a gente tem tido cada vez mais gente, você como morador, você tá aqui, a gente tem, assim, há uns anos atrás, não se falava do Carnaval de Vitória, e agora, assim, de 2014, 15 pra cá, o Carnaval tá ficando enorme, são diversos blocos que acontecem durante o Carnaval inteiro no centro de Vitória, que é uma cidade que não tem um custo de vida tão alto pro turismo, não tem um custo de estadia tão alto. Estadia como o Rio de Janeiro, essa é a Fortaleza, né? Não, porque esses povos muito turísticos, eles acabam, o preço acaba subindo muito, né? E a gente aqui, a gente tem... Quer dizer, não tem alta temporada, nem baixa temporada, você pode chegar e o preço vai ser quase igual. Aqui em Vitória, alta e baixa temporada não faz muita diferença, tá sempre, o pessoal tá sempre aqui, e tá sempre quente também, então pode vir qualquer época do ano que dá pra pular na água, mais, ficar tranquilo, não vai passar frio. Forte abraço pra você, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever e compartilhar, deixar seu comentário. Falou, Luiz? Falou. E venha pra Vitória você também.